Cordeais saudações, nossos subscritores, é o Bruno Sincero, marco presença aqui na casa do Manico, conforme era combinado, conforme vocês viram no cartaz. É a BSTV dentro da final da Liga dos Campeões. Nós vamos passar o nosso microfone a pessoas que mostram-se interessadas a apoiarem as suas equipes. Não tem só adeptos do Real Madrid, nem do Dortmund, mas sim tem adeptos do futebol. Amantes do futebol. E nós vamos a conversa com cada pessoa. Temos aqui um adepto, vamos procurar saber se é do Real Madrid, do Dortmund, do Barcelona, do PSG ou é amante simplesmente do futebol. Estamos agora a conversa com o Malif. Malif, muito boa noite. Boa noite. Em direto da BSTV Angola. Hoje é o dia da final da Liga dos Campeões. Qual é a tua equipe? Primeiramente quero fazer um reparo. Pela apresentação. Eu chamo-me Hilário Bandulevaristo. Eu sou adepto do Real Madrid e vi disposto para torcer para o Real Madrid. Ok. Já sabia, já previas o Real Madrid hoje na final? Quer dizer, já é do nosso conhecimento. Nós que somos adeptos do Real Madrid. A história se repete. Estamos aqui para constatar mais um jogo. Porque cada jogo é um jogo. E temos a esperança de que vamos ganhar. E assim, supostamente o Real Madrid vai ganhar por quantas bolas? Olá, não consigo dizer quantas bolas que o Real Madrid vai marcar, mas é bem verdade que teremos uma vitória garantida. Certo. Qual o jogador do Real Madrid que não pode ficar no banco? Olha, se fosse eu a fazer o 11, cada um tem a sua visão. E é bem verdade que todos são valiosos. Todos são valiosos e todos estão a exercer um papel muito importante. Porque todos os jogadores do Real Madrid são muito valiosos. Certo. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Então estávamos a conversar com o Malif. Ele diz que o Real Madrid vai ganhar. Está confiante. Então vamos pegar mais um entrevistado. É mais um adepto. Real Madrid, Barcelona, Dorte do Mundo. Vamos procurar saber, Real Madrid ou Dorte do Mundo? Pronto. Primeiro que eu quero agradecer a vossa presença aqui, não é? Para transmitir, não é? Essa expectativa. Na verdade, torço para o Real Madrid. Ok. Então, há confiança de vitória hoje? Não tem como. Conforme falou aqui, a história se repete no ponto final. Não é um clube grande, um clube que está com a expectativa de ganhar cada vez mais. Então, o clube vai ganhar. Assim, no que é? Supostamente o Real Madrid vai ganhar por quantas bolas? Pronto. É como um clube de muita vitória e estamos a falar da final e será um jogo competitivo. Então, torço para ganhar até 2-0, 1-0 o suficiente. Ok. Muito obrigado. Agora estamos com o Tchoboico Basta. Ele que representa a staff do Contentor. Também vai deixar aqui o seu point, o seu parecer. Como é que vai decorrer o jogo. Então, boa noite. Seja bem-vindo a Beste de Angola. Bem, boa noite sim. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a Deus. E o Piu, por que está lá em casa, poder me ver. Ok. É hoje a final da Liga dos Campeões. Qual é a tua expectativa? Bem, é uma final que todo mundo já esperava, né? O Real Madrid é um clube que é de acreditar e é um clube que todo mundo sabe que é melhor do mundo. E a seguir temos também a Borussia de outro mundo. Também é uma delas, né? E é para a final, eu espero que uma delas tenha essa oportunidade, mas eu espero que o Real faça melhor. Então, nesse momento, é ex-adepto do Real Madrid? Claro. E o Real vai ganhar por quantas bolas? Bem, não posso dizer porque a bola só, o árbitro só apita depois do final. O importante é que nós estamos aqui a exceder a vitória que seja pelo Real Madrid. Ok. Muito obrigado. Então, vamos procurar pegar mais um entrevistado aqui, aqui na casa do Manico. Mais um adepto, mais um amante do futebol, né? Que está neste momento a testemunhar este momento bastante glorioso para os amantes do futebol. Boa noite, como é que te chamas? Boa noite, sou o Raul. Raul, Real Madrid ou Dortmund? Sou do Dortmund. Sou do Real Madrid até morrer. Ok. Como é, há pouco, por um pouco falavas que era o Dortmund? Não, não. Se calhar é a emoção de estar frente a câmeras, mas é mesmo o Real, até morrer. Ok. Real no coração. Para ti, o Real vai ganhar por quantas bolas? Suponhamente, três bolas a zero. Bola a zero? Será que o Dortmund não tem potencial para marcar um golo também? Não, ela tem, mas a Real tem uma capacidade de intimidade do adversário. Sendo o Real que já conversou muitas vezes a Champions, então, razão pela qual eu creio e tenho a confiança que o Real vai ganhar três bolas a zero. Ok. Muito obrigado. Sim, sempre bom. Então, assim terminamos a primeira parte de reportagem. Voltaremos no final do jogo. Fique atento a nós. Primeiro, faz mesmo no YouTube, subscreva-se no nosso canal BSTV Angola. Eu sou Bruno Sincero e estarei aqui até o jogo terminar.